Sr. Deputado, estão todos, é como se fosse normalmente... Obrigado. 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 Eu sou o Tenente Coronel Reformado da Força Aérea. E tenho 73 anos e, bem, prático. Podia dizer só o seu nome? Podia dizer o seu nome? José Bernardo de Canticasta. Muito obrigado. Eu ia referir qual é o objeto desta décima Comissão Parlamentar de Inquérito à Tragédia de Camarato. O inquérito tem por objeto dar continuidade à averiguação cabal das causas e circunstâncias em que, no dia 4 de dezembro de 1980, ocorreu a morte do Primeiro-Ministro Francisco Sá Carneiro e do Ministro da Defesa Nacional Adelina Mar da Costa e dos seus acompanhantes, designadamente dando seguimento às recomendações emitidas pelas 8ª e 9ª Comissões Parlamentares de Inquérito. Pedia ao Sr. Tenente Coronel, agora, que prestasse juramento, que dissesse, que referisse, de viva voz sua, que vai dizer a verdade e somente a verdade. Faz favor, Sr. Tenente Coronel. Com certeza, vou dizer a verdade e somente a verdade às perguntas que me fizeram. Muito obrigado. Informá-lo que o falso depoimento implica à prática de crime punido com pena de prisão até 5 anos e de multa até 600 dias. Portanto, como já referi ao Sr. Tenente Coronel, vai haver pelo menos duas rondas de perguntas. Essas rondas serão feitas pelos Srs. Deputados. Perguntei-me a resposta como se fosse uma conversa normal. Não sei se o Sr., como já lhe referi, se o Sr. Tenente Coronel pretende fazer uma intervenção inicial ou não, ou se passamos logo à fase das questões. Não, não vejo necessidade de qualquer intervenção inicial. Muito bem, Sr. Tenente Coronel. Então, eu dava a palavra ao Sr. Deputado Miguel Santos, do Partido Social Democrata. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia, Sr. Tenente Coronel. Antes de mais, e naturalmente, agradecer-lhe o facto de se ter disponibilizado... Posso continuar? O facto de se ter disponibilizado para participar nos trabalhos desta Comissão de Inquérito, obviamente em circunstâncias especiais, porque estamos a fazê-lo ao vivo, mas não pessoalmente, e, portanto, tentarei que isso não constitua um obstáculo às perguntas que lhe quero colocar. A primeira pergunta que lhe gostava de colocar, Sr. Tenente Coronel, é se sobre Camarate, sobre o Fundo de Defesa Militar do Ultramar, ou sobre a questão do tráfico de armas, se o Sr. Tenente Coronel alguma vez foi ouvido na Assembleia, nas Comissões de Inquérito, pelo levantamento que fizemos, isso nunca terá acontecido, mas também em termos de órgãos de polícia criminal, ou seja, a Polícia Judiciária, o Ministério Público, se alguma vez prestou declarações sobre estas matérias. Nunca. E a pergunta... Sim, faz favor. Estou a deixar de ouvir. Não, eu, como disse nunca, e depois julguei que ia acrescentar mais alguma coisa, e, entretanto, calei-me nessa perspectiva. A pergunta que gostava de colocar a seguir é, depois de todos estes anos, o Sr. Tenente Coronel dispõe-se a prestar estas declarações aqui na Comissão de Inquérito, e a pergunta é, porquê? Porquê é que, passado tantos anos, acedeu e disponibilizou-se a esta audição? É a primeira vez que me pedem? Estou a deixar de ouvir? Sim, sim, faz favor. Estou a deixar de ouvir? Não, eu é comentante que me calei, também na perspectiva que o Sr. Tenente Coronel acrescentasse mais alguma coisa. Não, não me pergunto, não me pergunto nenhuma, nunca ninguém me pediu para me ouvir sobre essa questão. E não acha, eu ia dizer estranho, não sei se é o qualitativo adequado, mas não acha curioso, em face das funções que desempenhou, nunca ter sido questionado sobre o fundo militar, camarada, tráfico de armas? Não, a mim nunca me perguntaram isso. Eu perguntei uma vez em Conselho, a pedido do Engenheiro Adelina Mar da Costa, perguntei uma vez em Conselho quem geriu o fundo, e a resposta que me deram foi que era o Estado-Maior-General das Forças Armadas. Quando se refere a Conselho, só para registrar e ficar claro, está-se a referir ao Conselho da Revolução? E é, com certeza. O Engenheiro Adelina Mar da Costa, foi uma vez a minha casa, foi várias vezes a minha casa, mas uma vez, perguntou-me o que é que eu sabia sobre o fundo, sobre esse, o fundo do ultramar. E eu disse-lhe que não fazia mais pequena ideia do que se passava com o fundo, com esses fundos, e ele pediu-me, você não é rapaz de saber? E eu fiz uma vez a pergunta em Conselho. A única resposta que tive foi que o fundo era gerido pelo Estado-Maior-General das Forças Armadas. Ao que julgo-se saber, e pelas poucas entrevistas que ao longo dos anos se deu a órgãos de comunicação, o Sr. Conselho de Conselho tinha uma relação de amizade pessoal e de proximidade com o então Ministro da Defesa, a Engenheira Adelina Mar da Costa? Com a Engenheira Adelina Mar da Costa e com o Dr. Francisco Sarramado. Essa relação de, portanto, uma relação de amizade e uma relação de proximidade, significa que falava assiduamente com um ou com outro? Eu não direi assiduamente, mas falávamos de quando em vez. O Dr. Francisco Sarramado foi, sei lá, duas ou três vezes à minha casa, nós morávamos os dois na Dom João V, a minha casa era na Dom João V, um bocadinho acima da casa dele, e ele de vez em quando passava por lá. Não sei quantas vezes, já não me recordo, mas para aí, sei lá, três, quatro vezes. E o teor das conversas com o Dr. Francisco Sarramado era de que género? Era questões políticas? Sejam questões específicas? Ora, questões políticas. Perguntas que ele me fazia sobre como é que a parte militar via o desempenho de determinadas atuações? Regressando à questão do Sr. Engenheiro Lina Mar da Costa e dessa conversa que teve com o então Ministro da Defesa acerca do Fundo de Defesa Militar do Ultramar, essa conversa ocorreu, consegue pornologicamente situar a conversa? O Sr. Caricel foi há tantos anos, mas o jogo terá sido para aí umas duas ou três semanas, talvez, antes do acidente. Duas ou três semanas antes do 4 de Dezembro, foi isso? Exatamente. E nessa conversa o Sr. Engenheiro Adelino contou-lhe alguns detalhes ou foi só mesmo a pergunta acerca do fundo? Não especificou acerca do fundo o que é que o preocupava? Não, ele perguntou-me. Ele perguntou-lhe o Ultramar e eu respondi-lhe que não sabia absolutamente nada. Tinha uma vaga ideia da existência desse fundo, mas que não fazia mais pequena ideia de quem é que... onde esse fundo se encontrava, quem é que geria o fundo, etc. Ele disse-me, e ele perguntou-me se eu era capaz de ter alguma informação sobre isso. Eu disse-me, não, eu vou fazer a pergunta em Conselho. Fiz a pergunta em Conselho. Julgo que o Conselho foi dois ou três dias depois dessa nossa conversa e a resposta que me deram foi que o fundo era gerido pelo Estado-Maior-Geseral das Forças Armadas. Bem, e eu disse-me, muito obrigado, e depois comuniquei isso pelo telefone ao Engenheiro Adelina Mar da Costa. E nessa comunicação, portanto, quando lhe dá uma resposta de volta... Sim, está-me a ouvir, Sr. Deputado Coronel? Não, não estou a ouvir, houve uma interrupção. Faço um outro repetido. Mas quando for assim, avise-me que eu repito sempre. Nessa comunicação de volta ao Engenheiro Adelina Mar da Costa, ele não especificou mais nada acerca do fundo? Não, não especificou mais nada. Portanto, a conclusão que se pode retirar dessas duas conversas breves, ao que eu estou a perceber, é que o Sr. Engenheiro Adelina Mar da Costa estava preocupado com o fundo e estava a fazer perguntas sobre a utilização do fundo e quem é que o utilizava. Exatamente. Sr. Tenente Coronel, pelas nossas investigações, pelas nossas leituras, a nós resulta-nos claro que havia aqui... Deixa eu ouvir. Vou voltar a repetir, então. Pelas nossas investigações e pelas nossas leituras, a nós, PSD, resulta-nos claro que o fundo funcionava como um verdadeiro saco azul. E isto porquê? Porque continuou a subsistir depois de 25 de Abril e depois de ter terminado as guerras no Ultramar, supostamente para liquidar compromissos assumidos anteriores relativo às compras de material de guerra para fornecer ao Exército, mas a partir de determinada altura o fundo funcionou sem aprovações, sem controle, e há, nos anos 80, no ano 80, no ano de 1980, esta preocupação do Sr. Ministro da Defesa e o Conselho da Revolução toma uma iniciativa que é aprovar um diploma que extingue o fundo. Perdão, o Conselho da Revolução só tem uma iniciativa? O Conselho da Revolução toma uma iniciativa, uma iniciativa legislativa que foi aprovar um diploma que extinguiu o fundo. O Sr. Tenente-Cornel tem memória desta deliberação, desta... Não tenho, não. Não, e a utilização desse fundo, só agora é que eu estou a conhecer qual era o objetivo desse fundo depois do 25 de Abril. Ao que nós apuramos, o fundo, a razão de subsistir após o 25 de Abril e, sobretudo, o fim das guerras coloniais, seria para pagar compromissos anteriores assumidos e cuja execução se prolongava no tempo, mas, a partir de uma altura, já só se justificava com supostos investimentos físicos em estruturas do Exército, em Portugal, e com compras variadas. Mas, deixe-me regressar, Sr. Tenente-Cornel, se me permite, ao registro do diploma que o Conselho da Revolução aprova. Esse diploma declara a extinção do fundo, cria um fundo sucedâneo, a que chamam de fundo privativo, sempre na esfera do Estado-Maior-Geral das Forças Armadas e do Chefe do Estado-Maior-Geral das Forças Armadas, e, quando digo na esfera, significa a competência legal para aprovar contas de anos findos e para aprovar planos de emprego das verbas para os anos seguintes. E esse diploma foi aprovado em Conselho da Revolução, em reunião do Conselho da Revolução. Há aqui ainda mais um detalhe que eu vou lhe dar para tentar ajudá-lo a avivar a memória. Segundo conseguimos apurar da ata dessa reunião do Conselho da Revolução... Sim, está-me a ouvir, Sr. Tenente-Cornel? Agora estou a ouvir, mas tenho ouvido aqui umas pequenas interrupções. Mas deixe-me só lhe acrescentar uma coisa. Eu não tenho memória nenhuma da aprovação desse diploma no Conselho. E eu praticamente estive em todas as reuniões do Conselho, portanto, eu não tenho memória disso. Sr. Tenente-Cornel, para dar-lhe mais um dado, para tentar ajudar a avivar a memória, nessa reunião, segundo apuramos da ata dessa reunião do Conselho da Revolução, não foi discutido o fundo, foi simplesmente votado o diploma que o extinguia, mas criava logo outro fundo privativo a seguir, para lhe dar continuidade. E o Sr. Tenente-Cornel consta como tendo participado nessa reunião? Eu não tenho memória nenhuma dessa... da aprovação desse diploma. e sou capaz de ter sido, sei lá, uma daquelas coisas que... e agora vamos aprovar este diploma e não houve explicações. Porque se se tivesse discutido minimamente, eu teria memória disso. Uma vez que até já tinha havido a pergunta do... do Engenheiro Lina Mar da Costa. Pois é que tudo se passa... não tenho qualquer ideia disso. De acordo com aquilo que o Sr. Tenente-Cornel acabou há pouco de nos descrever sobre as conversas com o Ministro da Defesa, o Engenheiro Lina Mar da Costa, esta... Alô? Sim, está-me a ouvir, Sr. Tenente-Cornel? Não estou a ouvir. Não estou a ouvir. Eu vou continuar a falar, a ver se... O meu computador diz que temos problemas de conexão com a internet. Mas nós estamos a ouvi-lo perfeitamente. A ouvi-lo e a vê-lo. Eu não estou a ouvir e... e por vezes a interrupção na conversa. Mas quando assim acontecer, nós voltamos atrás. Eu pelo menos... Ok, ok. Essa conversa que teve com a Engenheira Lina Mar da Costa, que nos referiu ter acontecido duas, três semanas antes do 4 de dezembro de 1980, está inserida, de facto, nesta coincidência de sucessão de factos. Porque a tal reunião que eu lhe falo do Conselho da Revolução acontece também, nessa altura, a 29 de outubro de 1980. Portanto, estava tudo a acontecer ao mesmo tempo, eventualmente interligado. Pois, logicamente, parece-me que sim. Ou seja, os dados que nós temos é que o Ministro da Defesa estava a fazer perguntas, eventualmente incómodas, sobre o fundo, estava a investigar o fundo, e paralelamente, na mesma altura, exatamente a 29 de outubro de 1980, o Conselho da Revolução é levado, ou não, talvez, a aprovar um diploma que extinguiu o fundo. Mas o curioso é que, lendo a ata dessa reunião do Conselho da Revolução, não aconteceu uma discussão sobre a matéria. Portanto, dá a entender, subsumimos, que essa discussão terá acontecido num outro momento, eventualmente, num outro fórum. Porque, nesse dia, o Conselho da Revolução não discute e, pura e simplesmente, aprova o diploma que extinguiu o fundo. E o Sr. Tenente Coronel consta da ata como tendo estado presente também. Bom, se tivesse havido discussão, eu, de certeza, me lembraria. Pode ter sido por esse facto. Sim, Sr. Sr. Tenente Coronel, Passando a uma outra... Perdão? Não ouvi, não ouvi. Não, eu calei-me um bocadinho. Há aqui ainda um outro contexto. Essa deliberação, essa aprovação desse diploma legal acontece no dia em que o Conselho da Revolução também discute a exoneração do Major Valentim Loureiro das Forças Militares, das Forças Armadas. Não ajuda a... Perdão, discute o quê? Vou repetir, Sr. Tenente Coronel. Ainda há uma outra circunstância nessa reunião de 29 de Outubro, porque também coincide, nessa reunião, o Conselho da Revolução, é discutido no Conselho da Revolução a exoneração do Major Valentim Loureiro das Forças Armadas. Um momento só, um momento só, Sr. Presidente. Estarem querendo a Ensa da Féu? Perdão, faz favor de repetir a pergunta. Sim, Sr. Tenente Coronel, só para ajudar a recordar, há um outro facto relevante, ou pelo menos para a memória, é que nessa reunião de 29 de Outubro, em que é aprovada a extinção do fundo, sem ser discutida a matéria, também é discutida a exoneração do Major Valentim Loureiro das Forças Armadas. Não sei se isto ajuda, eventualmente, a recordar essa reunião. Eu recordo-me desse pedido, que o julgo foi feito para o Vitor Alves da exoneração do Valentim Loureiro. Isso deu alguma discussão e pronto, eu lembro-me dessa reunião. Lembro-me desse assunto, discutido, está a reunião, já lá vão tantos anos, o que é que lá foi discutido, não lembro-me, mas lembro-me de ter havido uma reunião e é que isso foi discutido. Mas não consegue recordar a questão do fundo dessa mesma reunião? Não, não consigo demandar em mim. Ok. Muito obrigado, Sr. Tenente Coronel. Se calhar passámos, então, para um tema seguinte, que se relaciona com um conjunto de pessoas, nomeadamente duas, que o Sr. Tenente Coronel com certeza já ouviu falar, que é o Sr. Fernando Farinha Simões e o Sr. José Esteves, que ao longo dos anos e desta Comissão de Inquérito, nos relatam uma sucessão de acontecimentos e uma explicação do que aconteceu em Camarate, do atentado de Camarate, envolvendo também o tema do tráfico de armas. E esses dos senhores, o Sr. Farinha Simões e o Sr. José Esteves, referem muitas vezes o nome do Sr. Tenente Coronel e... Eu vi isso na imprensa. Na versão que nos relatam e que foi relatada aqui na Comissão de Inquérito, que está gravada, situam o Sr. Tenente Coronel em várias reuniões e como sendo uma das pessoas que preparou e que orientou nomeadamente o atentado de Camarate. O Sr. Tenente Coronel conhece o Sr. José Esteves? Não, nunca o vi. Nunca o vi, não o conheço. Nem eu, nem o Simões. Eu junto ao Simões, que estará dito, que me conhecia porque vivia no mesmo prédio em que eu vivia em Angola durante o tempo em que lá prestei comissão. Não faço a mais pequena ideia dele, nem sequer tenho uma imagem das duas pessoas em questão. Portanto, nunca falou, nunca conheceu o Sr. José Esteves e o Sr. Farinha Simões? Nunca, nunca. Eu posso acrescentar qualquer coisa. Eu julgo que essa história toda nasce pelo facto do José Esteves ter estado preso com um senhor que era sobrinho do Manoel Maria Múrias de quem eu era amigo, um tal João Múrias. Esse senhor João Múrias tio, eu aluguei-lhe um carro porque na altura eu tinha um cartão Gold da Avis para fazer umas diligências quaisquer que o tio tinha pedido. foi para a Espanha com o carro e depois no fim tive que pagar isso e eu comuniquei isso ao tio e fiquei um bocado arrastado com esta questão comuniquei isso ao tio e o tio disse olha eu não tenho dinheiro para pagar mas eu vou falar com ele e tal e parece que por consequência disso os irmãos deram-lhe uma surra valente e pronto eu julgo que daí é claro João Múrias conheceu-me pessoalmente se há-me aquele se há-me família enfim ele vinha-me a casa de vez em quando com o tio e julgo-lhe esse conjunto de circunstâncias levou a imaginar isso foi Sr. Tenente Coronel voltando ainda um bocadinho atrás à questão do quem afirma que era seu vizinho em Angola é o Sr. José Esteves não é o Sr. Farinha Simões é o José Esteves é o José Esteves o Sr. Tenente Coronel eu vivia num prédio vivia num prédio de vários andares já não sei quantos mas uma centena de apartamentos o homem devia-me vir ver fardado quando eu saía quando eu entrava mas eu não faço a mais pequena ideia de quem esse homem é qual era qual era o nome da rua da sua residência em Angola Sr. Coronel era a Avenida dos Combatentes em Angola sim em Holanda é exatamente a mesma a mesma morada que o Sr. José Esteves afirma que também que morava lá no oitavo piso já não me recordo do número mas era no fundo da Avenida dos Combatentes muito bem Sr. Tenente Coronel julgo que deve ter tido acesso ao relato que o Sr. José Esteves o Sr. Farinha Simões e o Sr. Carlos Miranda porque há um terceiro elemento deste grupo também há um Sr. chamado Carlos Miranda não lhe diz nada também? Não, não lhe diz absolutamente nada Mas com certeza que teve a oportunidade até porque está público não é? Foi publicado um depoimento do Sr. Farinha Simões imagino que tenha tido a oportunidade de ler esse depoimento Eu li esse depoimento li esse depoimento eu li esse depoimento E sobre as pessoas já sabemos que não conhece nunca falou mas sobre os factos que vêm descritos encontra alguma informação relevante alguma informação que o Sr. Tenente Coronel também tenha participado ou tenha tido conhecimento que tenha acontecido? Não, não não Eu acho que aquilo é tudo uma ficção completa A história que eles contam é uma ficção completa Do meu ponto de vista é uma ficção completa Agora agora se há alguma veracidade em alguma das coisas que eles contam eu não faço a mais pequena ideia O Sr. Tenente Coronel nunca conheceu um cidadão norte-americano chamado Frank Sturgis Não Não? Porque nesse relato que esses senhores fazem o Sr. Jair Esteves e Farinha Simões colocam o Sr. Tenente Coronel numa reunião no Hotel Altis com os próprios e com este Sr. Frank Sturgis Não, isso é exatamente falso Eu não vou insistir nesta versão uma vez que o Sr. Tenente Coronel já respondeu portanto acho que não vale a pena estar aqui a repetir as perguntas e conhece conhece o facto mas se calhar então íamos ao Sr. João Múrias que teve muito recentemente aqui na Comissão a prestar depoimento o Sr. Tenente Coronel é nos referido como sendo sócio de uma empresa chamada ou tendo sido sócio de uma empresa chamada Grupesca Sim, sim, sim A que é que se dedicava esta empresa? Pescas na Guiné-Bissau E a mais alguma atividade paralela? Não nenhuma atividade paralela única e exclusivamente é na Guiné-Bissau Sr. Tenente Coronel ainda tem contacto ou nos últimos anos falou com o Sr. João Múrias Com o João Múrias? Sim Não, nunca mais nunca mais nunca mais falei com ele Desculpe, pode repetir porque houve interrupção Repito sim, Sr. Estava-lhe a perguntar quando é que esta empresa Grupesca foi constituída? Ai Vem dizer a verdade já nem me lembro Mas estamos a falar de finais dos anos 70 inícios dos anos 80 Depois do fim do Conselho da Revolução Muito bem E para além desta empresa Grupesca o Sr. Tenente esta empresa já não existe portanto imagino Não, não, não existe não existe Faleu Costumo um dinheirão um terço do meu ordenado E quando é que a empresa faleu? Eu joguei aí uns 3 ou 4 anos depois de ter sido formada Portanto 86 87 Eu joguei sim mas não tenho a certeza não tenho a certeza Isto já foi a tempo já não me recordo das netas Quem eram os restantes sócios da Grupesca, Sr. Tenente Coronel? Os sócios da Grupesca eram o Henrique Nunes era o homem que também já morreu como é que ele se chamava? Marcelino Morito e depois havia mais dois que já não me recordo bem se eram sócios efetivos ou não mas pelo menos eram entendidos como sócios E esta empresa foi formada por iniciativa de quem? Esta empresa foi formada por iniciativa de um pedido que me fizeram na Guiné-Bissau e foi formada por mim foi formada por mim E qual foi a relação existente ou que foi estabelecida com o Sr. Henrique Nunes Marcelino Brito Estabelecida com quem? Com os seus sócios Como é que encontrou os seus sócios? Marcelino Brito entrou pela mão do Henrique Nunes para ser o sócio capitalista que se verificou depois que capital ele não tinha Era pouco Mas este Sr. Marcelino Brito dedicava-se Qual era a sua atividade profissional? A atividade profissional dele? Eu julgo que ele era sócio de uma empresa de armamento a Defects E o Sr. Henrique Nunes? Henrique Nunes eu o conheci porque ele era ajudante do do Vitor Alves e ele sabia as minhas relações com a Guiné e foi enquanto a pedido do então ministro dos transportes da Guiné para fazer uma empresa de pescas eu falei com ele perguntei-lhe se ele conhecia alguém que tivesse dinheiro de entrar na empresa e ele disse que ia falar com alguém e falou com Marcelino Brito e depois mais tarde o Marcelino Brito entrou como sócio capitalista É possível Sr. Tenente Coronel que o terceiro nome que não se recordava neste caso o quarto sócio seja o Sr. José Avelar? Não, não O José Avelar não foi sócio O José Avelar foi meu ajudante de campo durante o tempo de conselho Sr. Tenente Coronel o Sr. João Múrias quando esteve aqui na comissão entre outras coisas referiu-nos que esta empresa grupesca era uma fachada para a exportação ilegal de armas via Guiné-Bissau Isso é completamente falso Isso é completamente falso O João Múrias aliás é um psicopata completo Ele Posso continuar? Posso Sr. Tenente Ele referiu-nos e nomeadamente contou-nos alguns episódios que havia saída de barcos de Alcântara com uma regularidade semanal quinzenal carregados de armas que ele próprio via os barcos a saírem para a Guiné e que depois regressavam da Guiné carregados com um peixe Isso é completamente falso Isso é completamente falso Mas os barcos que iam para a Guiné tinha um barco que saía portanto de Lisboa esse barco saía de Lisboa ia para a Guiné estava na Guiné durante cerca de dois ou três meses e depois regressava quando regressava regressava com o peixe que podia trazer Nunca mas nunca houve qualquer carregamento diferente ventos ou desmantimentos na ilha para a Guiné adição que aliás como os senhores julgam que devem saber tinha uma falta completa de enfim de tudo praticamente e quando regressava regressava só com o peixe aliás os comandantes desses barcos julgam e julgam que podem prestar confirmar isto como estou a dizer Sr. Tenente Conel que tipo de peixe é que era importado da Guiné que vinha nesses barcos o senhor pergunta vai mas eu entendo muito pouco de peixe não faça mais pequenas ideias portanto peixe só na mesa não é era peixe só peixe só na mesa para mim eu pergunto-lhe isto porque na descrição do Sr. João Múrias os barcos saiam de Alcântara com armas na Guiné-Bissau carregavam um peixe pequeno que não era apreciado em Portugal regressavam via Las Palmas onde estava o Sr. João Múrias em Las Palmas esse peixe pequeno era transladado e era comprado pelos russos onde era apreciado e era carregado camarão em Las Palmas que era efetivamente depois o peixe que chegava a Portugal isto é que completamente falso isto é completamente falso muito bem isto é completamente falso e o João Múrias os romu a coisa que o João Múrias fez na agropesca foi o calote que me deu relativamente ao alugueiro do carro sim mas o Sr. Tenente Cornel a verdade é que o sócio principal estou a qualificá-lo assim talvez pelo menos aquele que injetou que ia injetar capital na agropesca depois percebeu que capital também havia pouco era o Sr. Marcelino Brito que então o que podia trazer à agropesca era o capital e eventualmente o conhecimento que ele tinha da indústria de armamento e do circuito de armamento porque ele também era sócio da Defex não o Marcelino Brito a única coisa que o Marcelino Brito iria trazer e nunca trouxe era o capital o Marcelino Brito todas as coisas dos armamentos o Marcelino Brito tratava-se na Defex que era a empresa cujo objetivo era precisamente esse ele nunca vai nunca tanto quanto eu sei tanto quanto eu sei e duvido muito que o meu conhecimento não seja completo tanto quanto eu sei ele nunca até discutiu qualquer coisa de armamentos dentro da agropesca portanto o facto do sócio de capital da agropesca ser uma pessoa também sócia de empresas de armamento é uma mera coincidência é uma mera coincidência aliás ele só entrou para a agropesca enfim com o meu desagrado o meu desagrado entrou para a agropesca com o seu especialista o Garneu também porque o Garneu desculpa interromper eu segurava como sócio mas tinha o entendimento com o Garneu de que o Garneu também estaria na participaria digamos assim se alguma vez houvesse lucros era lá uma questão entre eles ele apenas ele apenas representava o capital nunca qualquer discussão sobremamente o tempo em que eu estive na agropesca O Sr. Tenente Cornel passa para além de ser sócio desta empresa agropesca era sócio ou estava associado de alguma forma a mais alguma empresa a mais alguma empresa Não não estava associado a mais nenhuma empresa Portanto a referência que nós temos de que estaria associado a uma empresa chamada Montagrex não é verdadeira? Não Sra. Eu não tinha quem estava na Montagrex era o meu antigo ajudante de campo que era o Avelar E o Sr. Tenente Cornel nunca teve associado ou relacionado ou nunca trabalhou de alguma forma para uma empresa chamada Montagrex? Não as pessoas da Montagrex eram gente que eu conhecia os dois irmãos Simas ex-alunos de plástico militar e ambos do exército junto da artilharia eram pessoas eram amigos são amigos meus que eu conheço de longa data e que e pronto era essa a minha relação e por essa razão que eles levaram o Avelar para a empresa deles Esta empresa dedicava-se a catividade? Eu julgo que a empresa se dedicava a importação e exportação normalmente Sr. Tenente Cornel uma empresa inglesa chamada BAE Systems diz lá alguma coisa? A que conheço a BAE? É uma empresa muito conhecida aqui em Inglaterra mas eu não tenho qualquer relacionamento com essa empresa nem nunca tive E o Sr. José Avelar sabe-se se estava relacionado com esta empresa? Ah, isso eu já não sei O José Avelar desde que foi trabalhar digamos assim depois da extinção do Conselho tínhamos vidas completamente diferentes e eu praticamente vi o país só uma ou duas vezes portanto teria relacionamento com essa empresa não Esta empresa dedicava-se à catividade Perdão? Perguntava-lhe a catividade é que esta empresa a BAE Systems a catividade é que a empresa se dedicava qual era a atividade principal? Eu julgo que a BAE Systems é uma empresa e uma empresa de armamento julgo eu ela está a pena Sr. Sr. Tenente Coronel a questão do comércio de armas de armamento e do tráfico de armamento na medida em que seja exista de forma ilegal para nós resulta-nos claro que nomeadamente em 1980 havia várias empresas em Portugal dedicadas à atividade do comércio e do tráfico de armamento e que fundamentalmente eram compostas por militares ou ex-militares e também nos resulta claro que havia aqui uma contraposição entre o poder militar e o poder político eu estou-lhe só a fazer um enquadramento e passo a explicar porque nomeadamente o poder político e leia-se em concreto o governo da altura liderado por Francisco Sá Carneiro e com Adelina Mar da Costa como ministro da defesa aprovou um diploma em Conselho de Ministros em abril de 1980 que conferia a competência legal para autorizar a exportação de armas ao senhor ministro da defesa partilhada com o senhor ministro dos negócios estrangeiros ou seja na altura o governo o poder político queria objetivamente de forma legal saber o que se passava com a exportação de armas e conferiu a competência legal para autorizar a exportação de armas ao ministro da defesa mesmo o senhor engenheiro Adelina Mar da Costa e o ministro dos negócios estrangeiros a verdade é que depois desse perdão perdão o ministro do Indemar da Costa e e o ministro dos negócios estrangeiros da então e o ministro dos negócios sim e a verdade é que depois da aprovação desse diploma aquilo que eram as autorizações concedidas no âmbito da direção geral de armamento passaram para a esfera do ministro da defesa e do ministro dos negócios estrangeiros e nós temos prova que durante 1980 após a aprovação desse diploma o senhor ministro da defesa não aprovou não aprovou não autorizou qualquer exportação de armas apesar de vários pedidos terem sido formulados formalmente nomeadamente para a Nicarágua para Salvador para a África do Sul e no caso um caso específico para o Irão eu imagino que isto tenha sido um constrangimento muito grande para todas as empresas e todas as pessoas que na época se dedicavam à exportação de armas de forma legal porque não tendo autorização para exportar não o podiam fazer de forma legal só tinham duas alternativas que era aliás três era deixar de fazer comércio de armas fazer comércio de armas de forma ilegal por falta de autorizações ou de alguma forma ultrapassar o constrangimento que constituía um ministro da defesa que não autorizava a exportação de armas a dizer e concordo mas concordando consegue-nos acrescentar alguma informação estou perguntava-lhe que o senhor tenente coronel concordando se nos consegue acrescentar alguma informação deste contexto tenho impressão que não posso acrescentar nada porque nunca sobre esse assunto eu nunca falei sobre esse assunto com a engenheira Adolina Mar da Costa ele nunca falou esse assunto comigo E no âmbito do Conselho da Revolução em reuniões formais ou em conversas paralelas foi assunto que lhe tenha chegado aos ouvidos alguma vez? Não assunto eu não me recordo nunca desse assunto ter me ter chegado aos ouvidos ou ter discutido esse assunto seja com quem fosse não me recordo nada desse assunto nem mesmo com um dos seus sócios na na Grupescas este senhor Marcelino Brito que tinha uma empresa que se dedicava a esta atividade não nunca 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 a verdade é que nomeadamente no processo de exportação de armas para o Irão que o Ministro da Defesa não tinha autorizado a exportação das armas para o Irão acaba por acontecer exatamente no dia seguinte ao atentado de camarade no dia 5 de dezembro eu não tinha conhecimento disso muito bem senhor tenente coronel em relação a Frank Carlucci que é um nome conhecido vai ter que repetir que nós agora é que deste lado é que não conseguimos perceber nada porque houve interrupções eu também estou a ter interrupções do vosso lado se eu estava a dizer em relação eu não ouvi o resto em relação a Frank Carlucci era uma pessoa das suas relações o antigo embaixador dos Estados Unidos exatamente foi minha relação durante o tempo em que foi embaixador com certeza e era em que em que contexto é que essa relação existia bem no contexto da preocupação de uma ditadura comunista em Portugal portanto o senhor Frank Carlucci conversava consigo para para perceber como é que como é que era a evolução política e militar do país duas vezes sobre esse assunto desculpe vai ter que repetir que não não percebemos conversou comigo duas vezes sobre esse assunto e sobre sobre o atentado de camarade antes ou depois do atentado não especificamente sobre nunca com ele tive atentado de camarade ou falei sobre o atentado de camarade a única pessoa com quem eu falei e dei a minha opinião sobre o atentado de camarade foi o general Soares Carneiro general Soares Carneiro com quem também mantinha uma relação de amizade pessoal absolutamente e o que é que nos pode o que é que nos pode dizer sobre o atentado de camarade como piloto aviador eu na altura não me pareceu que fosse um acidente mas informação alguma informação concreta não não tenho nenhuma informação concreta apenas a visualização e a leitura que eu fiz na altura que aliás já nem me recordo bem do primeiro relatório sobre 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 camarade a minha opinião pessoal é de que não se teria tratado de acidente mas reparem eu não sou um expert em acidentes ser expert em acidentes tem que se fazer um curso especial na Força Aérea eu não fiz esse curso a minha opinião é apenas uma opinião como experiente piloto da Força Aérea mais nada Muito bem Sr. Tenente Cornel eu vou terminar nesta ronda o conjunto de perguntas até porque existem outros Srs. Deputados que também querem colocar perguntas mas só para terminar então se me permite o Sr. Tenente Cornel vive fora do país há quantos anos? Desculpe como eu vi como eu vi estava a dizer-lhe que eu vou terminar esta ronda de perguntas até porque existem outros Srs. Deputados que também lhe querem colocar questões mas só mesmo para terminar o Sr. Tenente Cornel vive fora do país há quantos anos? Sr. Tenente Cornel vai ter que repetir depois da sua afirma-se dados também me querem fazer perguntas Sim, vou repetir a pergunta final era o Sr. Tenente Cornel há quantos anos é que vive fora do país? há 20 e tal anos E posso perguntar-lhe qual foi o motivo para ter emigrado? O motivo é o seguinte o meu sogro e a minha sogra viviam aqui em Londres a minha sogra morreu o meu sogro começou-se a sentir muito sol a minha mulher tinha que vir a Londres assiduamente para enfim olhar por ele ele já estava um bocado velhote e portanto acabámos por decidir ir viver para Londres para tomar E o Sr. Tenente Cornel nestes anos não veio a Portugal nunca? Foi fui ao casamento do meu filho fui fechar a minha casa da D. João V portanto Qual é a sua atividade profissional em atividade profissional que entretanto durante estes anos exerceu? Como? Perguntava-lhe qual foi a atividade profissional que exerceu durante estes anos Estes anos? Eu digo coisas financeiras Coisas financeiras? Sim Ok Muito obrigado Sr. Tenente Cornel Muito obrigado Sr. Deputado Eu dava a palavra agora ao Sr. Deputado Ribeiro Castro Faz favor Sr. Deputado Muito bom dia Sr. Tenente Cornel Bom dia Queria também cumprimentá-lo e agradecer-lhe ter-se disponibilizado a responder a esta comissão É um prazer Embora nestas condições limitadas enfim queria-lhe agradecer essa disponibilidade Sr. Tenente Cornel O Sr. Tenente Cornel foi membro da comissão coordenadora do MFA Foi membro da comissão coordenadora do MFA sim E depois foi membro do Conselho da Revolução desde a sua constituição em 11 de Março a seguir ao 11 de Março Sim, sim E foi membro do Conselho da Revolução até à sua extinção depois da revisão constitucional de 1982 É assim? Exatamente E durante o PREC portanto em 1975 o Sr. Tenente Cornel integrou também o Grupo dos Nove ou não? Integuei Integrou o Grupo dos Nove Integrei o Grupo dos Nove aliás Bem não vale a pena Integrei sim Senhora com certeza Bom era só para situar nessas movimentações em 1975 havia que o país esteve em risco de poder ter uma guerra civil se não tivesse sido a normalização e a estabilização a seguir ao 25 de Novembro O Sr. Tenente Cornel teve contactos com grupos ligados a partidos políticos que tivessem armamento? Não tive contactos com grupos políticos que tivessem armamento O meu contacto os meus contactos eram fundamentalmente não com partidos políticos mas com o pessoal do Norte que enfim em caso de uma guerra civil poderia pegar em armas e bater-se contra uma possível ditadura comunista E teve contactos até por camaradas militares com organizações que na altura davam pelo nome da MDLP e ALP eram distintas mas gostava de saber se teve contactos nomeadamente militares Antigua Talpo em Calvão Portanto só com o Sr. Comandante Talpo em Calvão Sim E conheceu uma uma organização que deu pelo nome de Codeco Comandos de Defesa da Civilização Ocidental e que se dedicou a colocar bombas em alguns sítios Desculpe vai-te fazer o favor de repetir porque houve interrupção Peço desculpe se conheceu uma organização que deu pelo nome de Codeco não sei se constituída já em 1975 ou posteriormente ao 25 de novembro e que dava pelo nome de Portanto Codeco Comandos de Defesa da Civilização Ocidental Sim Teve contactos com eles Teve contacto com os Codeco? Não De contacto direto com eles Mas o contacto era o General Soares Carneiro O General Soares Carneiro tinha contacto com o Escodeco? Eu juro Sim É que o Escodeco o Escodeco eram justamente constituídos pelo Sr. José Esteves pelo Sr. Fernando Farinha Simões e pelo Sr. Carlos Miranda Não Senhora então não é o mesmo Codeco que estamos a falar Ah sim senhor Então mas referiu o nome do General Soares Carneiro portanto o nome do General Soares Carneiro em em 75 o General Soares Carneiro teve também Deixe-me dizer Deixe-me dizer-lhe Deixe-me dizer-lhe aquilo que aquilo que eu sei Havia uma organização feita por ex-militares militares que já tinham passado à reserva ou que tinham sido macianos e passaram à reserva sobre a orientação julgo que do Sr. General Soares Carneiro com quem eu tinha contacto através do General Soares Carneiro é com essa organização com quem eu tinha contacto fazia parte da aliança que fazia parte da aliança com o pessoal do norte para a eventualidade de uma possível ditadura comunista Mas portanto não tem nada a ver com organizações bombistas ou com atentados bombistas Não tem nada a ver com organizações bombistas Bom eu volto-lhe a fazer uma pergunta que já lhe foi feita o Sr. Coronel já já negou mas peço desculpa tenho que voltar a fazer O Sr. Coronel diz que não conhece Fernando Farinha Simões Nunca ouviu? Não Ele diz que me conhece Sim É isso que me conhece mas eu não o conheço Nunca esteve com ele E o Sr. José Esteves também não conhece? Não o conheço Bom mas o Sr. Coronel quando esteve em Luanda estava em Luanda à altura de 25 de Abril O Sr. Coronel na data de 25 de Abril estava em Luanda Não, não, não na data de 25 de Abril eu estava nos Estados Unidos a fazer um curso Em 1974 estava nos Estados Unidos a fazer um curso Estava a fazer um curso Sim Então e em que anos é que viveu em Luanda? Vivi em Luanda de 67 a agora deixa-me cá ver a 74 Regressei 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 de Luanda fui para a base de Monte Real outra vez Enfim eu era piloto de caça e o meu regresso era para a unidade de caça que era Monte Real e enquanto estive em Monte Real passado uns meses fui nomeado para fazer um curso nos Estados Unidos E regressou em 74 em que mês? Em janeiro? Em fevereiro? Em março? Não regressei em 74 Ah Regressei no fim de ou por outra regressei em 74 agora deixa-me cá ver julgo junho ou julho Então se regressou em junho ou julho desculpe-me se está o senhor coronel está a fazer a confusão no seu depoimento se regressou em junho ou julho no dia 25 de Abril estava em Luanda Não No dia 25 de Abril estava nos Estados Unidos Então mas se regressou de Luanda em junho ou julho de 74 Não Não Regressei dos Estados Unidos em junho ou julho de 74 Ah Então é aqui um problema de comunicação O que eu lhe estou a perguntar é o senhor o senhor coronel há bocado disse-nos que viveu em Luanda de 67 a 1974 Junho que regressei a Lisboa em janeiro ou fevereiro de 74 Ah pronto Era isso que eu estava a procurar Bom E nesse período que viveu em Luanda viveu na Avenida dos Combatentes a Grande Guerra Vivi na Avenida dos Combatentes sim senhor E segundo as informações que temos aqui no número 270 no 9º andar apartamento 92 é assim? Não Não é assim? Não Eu vivia no 2º andar Ah vivia no 2º andar Portanto esta era a informação e que partilhava o apartamento na altura com o António José Avelar suponho mesmo que mais tarde veio a ser seu ajudante de campo Não senhor Não? Não senhor Eu na altura eu conheci o Avelar praticamente em 1973 em 1973 em 1973 mas eu partilhava o meu apartamento com a minha mulher não estou bem primeiro com um um outro oficial da Força Aérea meu camarada que também já faleceu e depois mais tarde casei-me e ficámos a viver os dois nesse apartamento E a sua mulher chamava-se Winnie Como? Se a sua mulher chamava-se Winnie Como se chamava a minha primeira mulher? Sim Winnie Fred Winnie Frank Winnie Fred Fred E era filha de uma família que veio do antigo Congo Belga Exatamente E cujo pai se chamava Camacho Perdão? E cujo pai o pai da sua primeira mulher portanto o seu primeiro sogro era da política de Camacho Exatamente Exatamente É que o senhor José Esteves o senhor José Esteves diz que pronto a sua primeira mulher que ele que tinha um irmão chamado Herbert que tinha uma banda e que ele José Esteves que namorou uma irmã da sua primeira mulher que se chamava Kiki e que vivia no mesmo prédio ele no oitavo andar apartamento 83 e que afim namorando a sua a irmã da sua primeira mulher Kiki que foi muitas vezes a sua casa no nono andar ele situa no nono andar Isso é completamente falso porque Kiki nessa altura tinha para aí 12 anos de idade E este irmão Herbert? Não o Herbert claro o Herbert foi meu cunhado é meu ex-cunhado e tinha uma banda de música sim senhora mas isso era uma coisa conhecida praticamente de toda a gente em Holanda ele era um miúdo novo tinha pais seus 16 17 anos e fazia parte de uma banda sim senhor e o portanto a sua antiga cunhada Kiki em 1973 74 tinha 12 anos 73 74 deixa-me lá ver mas se ele namorou em Luanda eu tenho muitas dúvidas já não sei eu sou capaz de estar aqui a fazer um bocado de confusão com a idade dela mas era muito miúda de certeza muito miúda de certeza ora bem ora deixa-me cá ver mas também as datas as datas que ele aqui refere é de 68 a 71 em 74 em 74 ou 75 74 quando foi um pouco antes na independência de Angola quando ela regressou devia ter para aí 16, 17 anos 16, 17 anos portanto em 68 71 teria os tais 12 que está a dizer que são as datas que ele aqui refere mas eu dava bastante bem com ela como dava com todas as outras minhas piadas e eu não lhe conheci nenhum namoro na altura sim senhor bom o senhor Gesteves refere também que foi por um pedido seu que terá entrado temos agora aqui uma discrepância de datas que terá entrado para a força aérea portuguesa em Luanda o senhor pode-me pedir se for favor o senhor Gesteves refere também que teria sido por um pedido do senhor coronel que ele teria entrado na força aérea em Luanda agora aqui há uma discrepância de datas há aqui uma data que eu creio que não está certo mas refere que o senhor coronel era na altura diretor dos transportes aéreas militares que transportava retornados a partir de Angola em aviões Boeing é assim ou não é assim? desculpe repita-lá outra vez se faz favor estava a fazer um grande confusão eu vou eu vou eu vou dizer devagar que o senhor coronel portanto na altura major era diretor dos transportes aéreos militares em Angola e portanto nunca teve nada a ver com o transporte de retornados a partir de Angola em aviões Boeing até porque já nos disse que estava nos Estados Unidos não nunca nunca portanto nunca eu nunca fui piloto de transporte fui sempre piloto de caça sim não mas nunca teve responsabilidades administrativas em aviões aéreas qualquer responsabilidade tem sentido e como já lhe disse eu regressei de Luanda julgo em Janeiro ou Fevereiro de 1974 tive dois meses ou três meses em Montreal e depois fui para os Estados Unidos fazer um concurso sim senhor e regressei julgo em julho 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 de 1974 e quando esteve em serviço militar em Luanda em comissão nesse período tinha responsabilidades operacionais ou responsabilidades de desfia administrativas de estado maior vamos lá ver os primeiros quatro anos que eu passei em Angola estive na base aérea como piloto de F-84 e de Dornia 27 fui nomeado para prestar serviço no comando da região aérea onde era responsável pela repartição de operações fui responsável por essa repartição de operações durante cerca de seis meses até à chegada do então major Corbal que veio mandar essa repartição de operações e até ao final da minha comissão estive como adjunto da repartição de operações junto com o major Corbal na altura e depois regressei a Portugal Muito obrigado Bom, mudamos agora de tema depois voltaremos o Sr. João Múrias já falou o tipo de relacionamento que teve o Sr. João Múrias diz ou disse que ainda antes da existência da Grupo Pesca portanto que foi descrita como uma cobertura por operações ilegais de comércio e de armamento ou de material militar que o Sr. Coronel já negou mas que antes mesmo da existência da Grupo Pesca já ele colaborava nesse tipo de operações e que o Sr. e que o Sr. Coronel já se dedicava a este tipo de atividade de nomeadamente em ligação com os americanos de comércio de equipamento militar que escalava os portos portugueses nomeadamente aqui em Lisboa e em Setúbal é assim ou é falso o João Mourias pode dizer aquilo que muito bem entender mas o João Mourias é um mentiroso completo é um psicopata e eu nunca conheci o João Mourias antes da Grupo Pesca e só conheci o João Mourias depois de um ano de funcionamento da Grupo Pesca e conheci-o através do tio do Manoel Maria portanto conheceu o João Mourias só na altura da Constituição da Grupo Pesca através do tio Manoel Maria Mourias é o mesmo que foi diretor do Jornal da Rua exatamente portanto só depois da Constituição da Grupo Pesca e correspondendo a um pedido do tio é assim e correspondendo ao pedido daquele exatamente o senhor João Mourias depois aqui na Comissão que presenciou em data que não conseguimos determinar mas que terá sido provavelmente em 1980 que terá presenciado e acompanhado uma operação de 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 transporte de material militar para o Irão clandestina e que terá decorrido no cais da Alcântara portanto teria consistido basicamente nisto eu estou a recordar de memória e vou descrever ao senhor coronel para que nos diga se tem algum conhecimento disso e também eu posso dizer isso é completamente falso isso é completamente falso o João Mourias o João Mourias não tinha qualquer papel dentro da agropesca o João Mourias ia agropesca para ver o tio bom mas a operação deste navio teria consistido no seguinte seria um navio americano porque ele diz que antes de terem navios que operavam com navios fornecidos pelos serviços americanos que se dedicavam a este comércio e portanto que teria passado por Lisboa teria acostado ao cais da Alcântara a que teria mudado tripulação para uma tripulação de maioria africana e um comandante de marinha marcante português portanto digamos uma espécie de lavagem de identidade ou de tripulação e que traria material militar que se destinaria ao Birão tem algum conhecimento disto? Absolutamente nenhum isso é completamente falso isso são invenções do Murias esse indivíduo é um psicotata completo isso é uma invenção completa alguma vez conheceu o Coronel Oliver North quem? Coronel Oliver North norte-americano apenas pela imprensa mas nunca o conheceu pessoalmente nunca esteve com ele não nunca esteve com ele e assumiu apenas pela imprensa dos cantos dos Estados Unidos durante o tempo do presidente Reagan mais nada só tem conhecimento pelo que veio na imprensa na imprensa exato como militar do Conselho da Revolução alguma vez teve conhecimento que passassem por Lisboa operações ligadas ao Irangate eventualmente de equipamento militar com destino ao Irão não isso foi discutido na minha presença bom o senhor comandante Alpoim Galvão enfim como sabemos em 1980 havia um embargo de transporte de qualquer material militar para o Irão em razão da crise dos reféns portanto os reféns norte-americanos foram aprisionados pelos guardas revolucionários de Khomeini em finais de 79 inícios de 80 se encadeou uma crise e no contexto dessa crise foi decretado um embargo militar ao Irão entretanto em setembro outubro de 1980 começa a guerra Irão-Iraque entre Saddam e Khomeini mas que mudou o contexto geopolítico da região e portanto é isso que está na origem daquilo que mais tarde deveria ser o escândalo do Irangate que o senhor coronel já referiu que seguiu pela imprensa e onde esteve envolvido nomeadamente o coronel Oliver Norse bom a questão é saber se já nesta altura havia material militar que eventualmente passasse por Lisboa e portanto a pergunta que lhe faço é se como militar elemento do Conselho da Revolução teve conhecimento disso ou não teve nenhum conhecimento o senhor comandante Alping Galvão depois ainda perante esta comissão antes de falecer preste também pessoalmente as minhas homenagens pelo facto de ter falecido mas depois perante esta comissão e relatou pelo menos uma operação de transporte de equipamento militar não muita importância mas de equipamento militar depois as peças nós nunca sabemos para que é que são e de um avião por avião e que escalou o aeroporto da protela e recordou até de uma forma bastante colorida e bastante gráfica porque a tripulação acho que bebeu um pouco de mais nessa noite e portanto ele depois teve que fazer uma intervenção e bom o senhor comandante descreveu esta operação dizendo que não tinha dúvida nenhuma de que que era um facto que tinha cobertura das autoridades ainda que depois não se conseguisse explicação para o facto de as autoridades imagino que militares pudessem dar autorização a uma operação que estava coberta por um embargo legal então bom recordo também que não sei se recorda que por esta mesma altura em meados de novembro de 1980 um jornal Portugal hoje fez manchete justamente que passariam por Portugal operações de tráfico de armamento ou de material militar melhor dizendo com destino ao virão o que foi na altura desmentido pelo governo mas o facto é que alguns indícios ou notícias que apontam que apesar de o desmentido ser a verdade tem algum conhecimento deste transporte ilegal de material militar para o virão nenhum conhecimento não tenho nenhum conhecimento disso tinha contactos com a embaixada dos Estados Unidos durante o período do conselho da revolução após isso nunca mais tivo nenhum contato com a embaixada dos Estados Unidos e tinha contactos com o conselheiro responsável pelos assuntos políticos pelo aderido militar com o embaixador a que nível é que eram os seus contatos tivo duas conversas com o embaixador franco carlucci como já referi talvez três duas ou três enfim eu julgo que são duas mas podem ter sido três vezes e o adido militar o adido militar da aeronáutica era um capitão já não me recordo o nome e tenho conhecimento que a embaixada dos Estados Unidos de alguma forma bom vou fazer em dois períodos que a embaixada dos Estados Unidos de alguma forma fosse cobertura para eventuais ligações com grupos extremistas em Portugal nomeadamente com o Escodeco que se dedicaram a atividades bombistas a certa altura do PREC ou do Pós-PREC não tenho conhecimento nenhum desses contatos se em que a embaixada não estivesse mas se o estivesse eu não tenho qualquer conhecimento disso e mais tarde tenho conhecimento que a embaixada dos Estados Unidos de alguma forma pudesse servir de cobertura para comércio de material militar para o Irão que passasse por portos portugueses nessa altura do embarque não tenho conhecimento nenhum disso o Sr. Coronel já declarou que um dos sócios da Grupesca era o Marcelino Brito era Marcelino Brito Marcelino Brito e que ele era sócio de uma empresa que se dedicava a comércio de material militar a Defex a Defex exatamente é possível que de alguma forma sem seu conhecimento a Grupesca fosse utilizada para atividades da Defex ou de associados da Defex como eu já disse anteriormente nego isso completamente nego isso completamente até porque os problemas da Grupesca eram problemas problemas de ordem económica digamos assim depois que o Marcelino entrou como capitalista e depois o capital não existiu portanto o Marcelino fazia uma série de manobras mas tudo dentro da atividade pesqueira pôde ter fundos digamos assim para dar continuidade ao aluguer dos barcos que nós tínhamos para pescar na Guiné-Bissau e é possível ou tem conhecimento que a Defex ou outras empresas fizessem esse tráfego ilegal recorrendo a outros barcos a outras embarcações e que a sua ligação à Grupesca fosse de alguma forma uma tentativa de busca de uma cobertura de uma de uma legitimidade mas que esta atividade clandestina fosse feita por outras embarcações tem algum conhecimento disso? Eu não sei se essa essa atividade clandestina era feita por embarcações com certeza isso é possível agora embarcações da Grupesca não a Grupesca tinha de aluguer um navio de cada vez e quando o navio saía saía carregado de mantimentos como eu já tive oportunidade de dizer e quando regressava regressava com o pouco peixe que tinha Sr. Coronel o Sr. Coronel e a sua mulher Juanita Valderano foram acusados em 1975 na acusação apresentada pelos familiares das vítimas em perdão em 1995 perdão na acusação apresentada pelos familiares das vítimas uma vez que o Ministério Público nada fez e para que o processo de camarade não prescrevesse as famílias deduziram uma acusação particular e em que acusavam quatro pessoas o Sr. Zinaneli Rodrigues o Sr. José Esteves e o Sr. Coronel e a sua mulher Juanita de Valderano e a acusação dirigida contra si baseava-se de facto num depoimento do Sr. Fernando de Farinha Simões não este agora saído mas um outro escrito na altura e apresentado publicamente também e em que ele descrevia o envolvimento com o Sr. Coronel e nomeadamente que a sua mulher teria trazido de Londres um mecanismo que teria sido usado para deflagrar o engenho explosivo em camarade e que isso teria havido uma reunião no Hotel Altis portanto são mais ou menos estas menções que estiveram na base dessa acusação eu creio que o Sr. Coronel e a sua mulher nunca foram notificados e portanto não tiveram que responder nesse processo também o Sr. José Esteves conseguiu não ser notificado já um pouco mais estranhas circunstâncias em que isso aconteceu e portanto o processo acabou apenas por seguir contra o Sr. Zinanli Rodrigues durante alguns anos uma vez que o prazo de prescrição quanto a ele se tinha suspenso durante alguns períodos em que ele esteve preso no estrangeiro neste período é por isso que o processo de camarade judicial não prescreveu totalmente em 1995 quando se fizeram 15 anos mas ainda pôde prosseguir durante alguns anos até a sua prescrição completa ser declarada mesmo contra o Sr. Zinanli Rodrigues a pergunta que eu lhe queria fazer era o seguinte o Sr. Coronel e a sua mulher tiveram conhecimento da acusação que foram objeto nesse processo judicial tivemos conhecimento disso e o meu sogro de acordo com as notícias que vieram na imprensa e que eram completamente difamatórias quer de mim quer de minha mulher pôs um processo na União Europeia contra esses jornais que fizeram essas notícias que propagaram essas notícias a Comissão Europeia decidiu que o processo não podia continuar porque os jornais se limitavam a transmitir informação obtida através de outra informação e esse processo caducou esse é o meu conhecimento e o meu envolvimento nesse assunto O Sr. Coronel tem eu não tinha conhecimento dessa reação do seu sogro tem por acaso nos seus arquivos cópias dessa queixa e desse feita na altura Eu digo que sim mas vai a algum tipo de controle Pois eu agradecia-lhe se encontrasse e pudesse mandar à Comissão nos próximos dias nós gostaríamos de poder dispor de cópia quer da queixa apresentada quer da decisão que nos transmitiu não é? Portanto da instância europeia a que foi a que foi dirigida Mas deixe-me fazer-lhe uma pergunta O Sr. Coronel declarou no princípio que tinha relações de amizade e de proximidade com a engenheira Adelina Mar da Costa e também com o Dr. Francisco Sá Carneiro que vivia perto de si na avenida de Dom João V É assim? Certo E como é que classificaria a sua amizade e proximidade quer com Adelina Mar da Costa quer com Francisco Sá Carneiro? Bem com o Dr. Francisco Sá Carneiro era uma relação que nasceu digamos assim de uma partilha de opiniões políticas digamos com a engenheira Adelina Mar da Costa foi um bocadinho diferente ele foi-me apresentado pelo Caetano da Cunha Reis de quem eu era amigo e sou amigo e a nossa relação era mais estreita do que aquela que eu tinha por Francisco Sá Carneiro e portanto e deu-nos conta de que teria falado com a engenheira Adelina Mar da Costa o Sr. Coronel há aqui uma quebra de comunicação há uma quebra de comunicação portanto o Sr. Coronel disse também há pouco se eu bem me recordo que tinha conversado com a engenheira Adelina Mar da Costa talvez duas semanas antes do desastre de Camarato eu sei que perdão que teria conversado com a engenheira Adelina Mar da Costa duas semanas antes do desastre de Camarato justamente sobre o fundo duas semanas antes duas semanas antes ele fez uma pergunta sobre o fundo já tive oportunidade de dizer ele fez uma pergunta se eu sabia alguma coisa ou o que é que eu sabia sobre o fundo do Ultramar e eu respondi-lhe que não desconhecia completamente sabia da existência do fundo mas não sabia nada relativamente onde estava o fundo quem geriu o fundo etc e ele perguntou-me se eu poderia saber alguma coisa fiz a pergunta em conselho alô está-me a ouvir? sim 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 eu fiz a pergunta em conselho e a resposta que me deram no conselho foi de que o fundo era gerido pelo Estado maior general das forças armadas sim senhor bom essas duas ou três semanas antes quase coincidem com a data em que o conselho da revolução aprovou o diploma que extinguia mas de facto não extinguia o fundo portanto é um decreto de lei do conselho da revolução já aqui mencionado pelo meu colega deputado Miguel Santos do PSD e que foi aprovado no dia 18 de novembro de 1980 é o decreto de lei número 548 barra 80 de 18 de novembro portanto o senhor coronel não relaciona já disse que não tem muita memória da aprovação deste diploma não relaciono porque não tenho recordação nenhuma da aprovação deste documento como já tive a oportunidade de dizer referiram-me que foi na mesma reunião do conselho onde foi o pedido de exoneração do Valentino Moreiro eu dessa exoneração eu lembro e se deu alguma discussão e mas não me lembro nem associo essa reunião da exoneração do Valentino Moreiro com a aprovação do referido diploma está a me ouvir estou 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 senhor coronel este caso devo dizer que eu também não me recordava mas este caso na altura deu alguma polémica na imprensa até porque estávamos numa estávamos praticamente em campanha para as eleições presidenciais as eleições presidenciais foram no dia 7 de dezembro três dias depois do desastre de camarade e portanto e havia um ambiente de conflito como se recordará entre o governo da aliança democrática e o general Ramalianes e portanto esta questão do fundo e da extinção do fundo e o pensamento do governo da aliança democrática de que esse decreto leia inconstitucional deu alguma polémica na imprensa tem alguma ideia alguma memória dessa polémica eu tenho uma ideia dessa polémica nos jornais mas não tenho ideia de alguma vez ter discutido fosse-me quem fosse do conselho sobre essa questão Bom depois de facto foi pedida a declaração de inconstitucionalidade deste diploma que veria a ser decidida só em 1981 sendo que a comissão constitucional que era um órgão consultivo para estes efeitos do conselho da revolução se pronunciou no sentido da inconstitucionalidade só de um artigo e que depois o conselho da revolução decidiu que nem esse artigo era inconstitucional portanto não declarou a inconstitucionalidade sequer parcial do diploma tem discussão tem memória já agora vou dizer as datas que tenho portanto a comissão constitucional apresentou o seu parecer em 24 de novembro de 1981 e a resolução final do conselho da revolução que não declara a inconstitucionalidade é de 31 de dezembro de 1981 tem alguma memória desta discussão ou destas decisões? deixe-me dizer-lhe uma coisa a aprovação ou não aprovação das declarações de constitucionalidade dos diplomas eram trazidas ao conselho pelo tanto com o Mel Antunes e normalmente porque em de leis percebesse o que não era o meu caso os votos eram sempre de acordo com a opinião que o Mel Antunes produzia no conselho porque o Mel Antunes é que era especialista dessas coisas ele é que percebia lá das leis e nós como militares eu no meu caso pessoal de leis entendia muito pouco e sobre a constitucionalidade ou não constitucionalidade das leis normalmente seguia-se aquilo que o Mel Antunes dizia portanto se isso foi discutido não me recordo particularmente dessa discussão da constitucionalidade mas normalmente a constitucionalidade a não ser que houvesse um argumento digamos que pudesse sugerir a opinião no meu caso pessoal a minha opinião normalmente o voto era dado à opinião manifestada pelo presidente dessa comissão de constitucionalidade que era o Mel Antunes Sr. Coronel voltamos à amizade com a engenharia Adelina Mar da Costa e o Dr. Francisco Sá Carneiro que há esta notícia ou melhor estas fontes o José Esteves o Fernando Farinha Simões sobretudo e depois em parte o João Múrias que o querem implicar num atentado de camarade e que referem o seu nome o Sr. Coronel não acha que deveria fazer repudiar com mais intensidade a acusação que lhe foi feita de estar envolvido neste atentado enfim primeiro por não ter nada a ver com ele segundo até pelas relações de proximidade e de amizade que tinha com estas vítimas eu devo dizer que depois daquilo que aconteceu na Comissão Europeia em que o relator era um português já não me recordo quem era um português eu achei que fazer qualquer coisa era completamente inútil mas essas se eu pudesse por um processo se eu pudesse por um processo os jornais difamaram há com certeza que eu prosseguia agora o senhor sabe tão bem como eu que na na nossa imprensa é extraordinariamente difícil ganhar um processo contra os jornalistas não é? sim mas contra as pessoas o José Esteves o Fernando Simões o João Múrias eu não conheço essa gente só conheço o João Múrias e lamento ter o conhecido para que mais longe não estivesse essa gente melhor bom mas o senhor João Múrias não enfim é uma testemunha indireta mas o senhor José Esteves e o senhor Fernando Farinha Simões relatam participação deles próprios em em atos tendentes à realização do atentado em Camarate eles têm de provar isso não que eles participaram que eles participaram relatam mas depois procuram envolver o senhor coronel e também a sua mulher como mandantes e também participantes na concepção do atentado tem alguma explicação para eles não os conhecendo não tendo participado que explicação é que tem para os José Esteves e Farinha Simões o procurarem envolver a si e o seu nome e a sua mulher neste atentado Sr. Deputado Rebeira Castro eu não conheço como já lhe disse as pessoas em questão a motivação dessas pessoas é para mim completamente desconhecida agora havia dois membros do Conselho da Revolução que tinham nomes parecidos castro e outro castro somos completamente diferentes e opostos politicamente talvez eles tenham feito uma confusão sim mas e a sua mulher a sua mulher a minha mulher aparece pelo modo de eu mulher não também é referida num depoimento do Farinha Simões aliás escrito logo em 1995 portanto como tendo sido uma pessoa que teria trazido de Londres uma peça que teria sido usada no engenho que deflagrou em Camarate que teria participado nesta reunião no Hotel Altis etc nunca utiliza o nome Valdrano a minha mulher utiliza o nome o nome Valdrano é o nome do título do meu sogro a minha mulher nunca utiliza o nome Valdrano utiliza sempre o nome Waring W-A-R-I-N-G portanto quando utiliza o nome Valdrano utiliza o nome Valdrano para qualquer referência ao meu sogro que é ou que foi durante a guerra ligado aos serviços de informação do Reino Unido isto é tudo uma ficção completa e quando eles põem Valdrano no nome da minha mulher é apenas porque o João Múrias sabia que a minha mulher era filha de um senhor que tinha um título cujo nome era Valdrano portanto eu acho que no meio disto todo há aqui uma ficção completa porque é que eles vão me tocar a mim porque é que eles nomeiam a minha mulher eu desconheço completamente tentei fazer aquilo que ou pronto o meu sogro achou que devia fazer aquilo que era possível e pronto a recusa eu achei que o melhor era estar calado do que estar a alimentar mais especulação sim senhor senhor coronel desculpa das vítimas de camarade conhecia o doutor antónio patrício govaia não não conhecia o doutor antónio patrício govaia e esse novo cassis a minha mulher conhecia melhor do que eu através da família abcassista que eram amigos eu julgo que eu terei visto uma vez e a e a manuela mar da costa a mulher do engenheiro mar da costa não tive oportunidade de reconhecer para fosse o único membro do conselho convidado para o casamento ao qual infelizmente não pude comparecer porque a minha atual mulher estava muito mal e estava a ser operada aqui em londres a um rim que aliás foi retirado na altura e por essa razão mandei um telegrama a agradecer o convite e a dizer que não podia comparecer precisamente por esta razão que acabo de lhe explicar e não conhecia nenhum dos pilotos nem Jorge Albuquerque nem Alfredo Sousa com o piloto não conhecia nenhum dos pilotos vou terminar também mas o senhor o senhor coronel disse há pouco na parte final do depoimento ao meu colega deputado Miguel Santos que na sua convicção do que acompanhou logo ao princípio não teria sido um acidente mas disse que pronto digamos era o seu feeling não era um especialista tem ideia o que é que foi que o impressionou mais logo para que ficasse com essa ideia de que no seu espírito de que não teria um acidente que aspecto é que o impressionou mais como antigo piloto a reação do piloto numa circunstância normal não seria se não houvesse qualquer coisa diferente desculpa podia repetir porque houve uma interrupção na comunicação durante a sua resposta a reação do piloto porque porque a reação do piloto de acordo com o que foi descrito perante um acidente normal não é ela que ele tomou e portanto eu concluo que houve qualquer coisa mais do que aquilo do que aquilo que foi descrito portanto o que é que no seu entender teria sido normal e o que é que houve da normal na reação do piloto que por sua experiência o impressionou falha de motor a descolagem o piloto normalmente tenta aterrar em frente com pequenas variações a reação do piloto não foi essa sim mas segundo relatos técnicos ele já não teria espaço de pista porque teria rolado apenas a partir da interrupção na falha de descolagem na falha de descolagem normalmente não temos pista temos o terreno em frente portanto o normal era tentar a aterragem também não tenho mais perguntas a fazer muito obrigado Sr. Coronel muito obrigado Sr. Deputados eu perguntava aos representantes dos familiares das vítimas se tinham alguma questão Dr. Alexandre Patrício Gouveia faz favor Muito obrigado Sr. Presidente muito bom dia Sr. Major Canticastro eu gostava de lhe começar por perguntar o seguinte o seu nome relativamente a esta questão de camarade surgiu que eu me lembro a partir de 1988 o Sr. Major nunca o nome de Sr. Major Canticastro relativamente a camarade surgiu que eu me lembro logo desde 1988 o Sr. Major nunca considerou a hipótese de se apresentar aqui em Lisboa no Ministério Público ou na Procuradoria de Real República para prestar declarações e dizer o que é que entendia sobre a matéria não nunca me foi pedido nunca me foi solicitado qualquer 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 presença minha para fazer fosse o que fosse Pois Manuel é isso que eu estou a perguntar quer dizer uma vez que se falava de acusações graves o Sr. Tenente Coronel por sua iniciativa não achou que podia ser útil apresentar-se aqui em Lisboa para esclarecer o que houvesse a esclarecer sobre estes assuntos? Não não achei que fosse útil eu desconhecia completamente qualquer envolvimento suposto envolvimento de pessoas no acidente e o facto de ter inventado uma história completamente fictícia do meu envolvimento eu fiz como já tive a oportunidade de lhe dizer um apelo à União Europeia à Comissão da União Europeia sobre esse assunto e foi-me respondido aquilo que já afirmei e portanto achei inútil fazer mais força o que fosse mas mas havia algum mandato de captura para o Sr. Tenente Coronel aqui em Portugal por outros motivos nessa altura ainda é? não não saiba não então não havia nenhuma razão para que o Sr. Tenente Coronel não pudesse aparecer aqui em Lisboa e explicar o que por sua iniciativa eu desde que saí de Portugal eu desde que saí de Portugal fui a Lisboa duas ou três vezes eu não sou não tenho grandes não tenho grandes meios financeiros para me estar realmente os meus filhos são melhores do que eu vêm a me ver além de vez em quando Pronto é uma interpretação falando de outro assunto o Sr. Tenente Coronel terá a informação de que em Luanda ainda em Luanda foi o pai do Sr. José Esteves que à época era diretor governador do distrito trabalhava no governo do distrito de Luanda que obteve os passaportes para a família da sua futura mulher que era belga juntamente com o Sr. Camacho e que o melhor foi ele que obteve os passaportes que permitiram a vinda da família Camacho do Congo belga para Luanda não tenho mais que querer mulher pois mas foi realmente ele que conseguiu a obtenção desse passaporte não faço ideia disso o padre o gestor curiosamente era uma pessoa com responsabilidade e bastante conceituada em Luanda eu conheci-os em 1968 já estavam há bastante tempo em Luanda portanto essa história da vinda deles do Congo belga era uma história que eu sabia sabia que eles tinham vindo do Congo belga agora a maneira e os pormenores sua do seu encaminhamento para não tenho mais pequena ideia foi efetivamente o pai do José Esteves que obtive os passaportes para eles virem da Congo belga para Luanda ou é toda a família da sua futura mulher eu tenho essa informação dada para o senhor eu não fazia mais para ele o senhor Tenente o senhor 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 conhecia não só o nome do seu sogro que é o senhor Camacho mas também o nome da sua mulher que era o Winnie do irmão dela que é o senhor Ebert que tinha até uma banda musical e também da senhora Kiki que nessa altura tinha 14 anos e com quem ele namorou e isto porque viveu no mesmo prédio que o senhor Tenente Coronel entre 1968 e 1972 o senhor Tenente Coronel não acha digamos pouco provável que uma duas pessoas que vivem uma pessoa que vive no mesmo prédio que o senhor Tenente Coronel durante estes quatro anos e que conhece tanto da sua família no entanto o senhor Tenente Coronel diz que nunca o conhece e que nunca ouviu e que não o conhece Não não conheço é lógico eu estava sempre fardado portanto era fácil reconhecer-me e conhecer-me agora ele no meio de centenas de pessoas que o viam nesse prédio como é que eu podia conhecer a não ser que eu me tivesse sido apresentado por alguém ora nunca me foi apresentado portanto eu não conheço o homem nunca o vi Mas ele era amigo da irmã da sua mulher e por isso via frequentava a sua casa isso é aquilo que ele diz ele era uma miúda nessa altura sei lá agora quais eram os namores que a rapariga tinha Mas viveu quatro anos no mesmo prédio que o Sr. Tenente Coronel não acha pouco provável que nunca se tenha cruzado com ele e nunca tenha sabendo ele tanta coisa da sua família Desculpe mas eu para já desconhecia completamente que o pai dele tivesse qualquer movimento com a família Camacho Em segundo lugar eu saía de manhã por volta das sete e meia da manhã e regressava a casa por volta das sete e meia da noite Como o Sr. Tenente Coronel talvez se lembre esse prédio tinha dois elevadores e ele uma das formas que tinha de se encontrar consigo e que se encontrou consigo foi justamente na utilização desses dois elevadores Pois muito bem eu cruzei-me com várias pessoas dentro de elevadores agora não conheço as pessoas que se cruzaram comigo eles sabiam quem eu era porque eu estava fardado não é? Conheci e volto a repetir não conheço esse senhor de parte nenhuma nunca lhe fui apresentado nunca falei com ele Não é isso o que ele diz O Sr. Tenente Coronel não teve nenhuma relação com os transportes aéreos militares de Angola já referiu aqui ao deputado Ribeiro Castro mas portanto nunca teve qualquer relação com esta empresa Nunca teve nenhuma relação com uma empresa chamada transportes aéreos militares Não nunca tive qualquer relação com empresas de transportes militares como já referi nunca fui piloto de transporte e nunca tive administrativa ou operacionalmente qualquer relação com essa empresa Mas quer dizer no mínimo reconhece-se que uma pessoa que conhece os nomes e as atividades da sua família e que vive no mesmo prédio é uma informação que não está acessível ou com muitos mortais portanto só pode ser acessível por parte de uma pessoa que conhece outra em princípio Desculpa a interpretação é sua eu vivia num prédio com centenas de pessoas Eu era facilmente conhecível porque tenho a impressão que era o único militar que vivia nesse prédio e portanto estava fardado todos os dias portanto é fácil ele conhecê-lo a mim agora eu conhecê-lo a ele é muito difícil a não ser que tivesse sido apresentado diretamente o que não aconteceu O que também o Sr. José Stíves refere é que foi pela mão do Sr. Cante Castro que ele entrou para a Força Aérea ainda em Luanda e que depois foi transferido para Portugal e aqui em Portugal trabalhou na OTA como técnico especializado em equipamento militar também não se recorda disso portanto Não Não Pela minha mão como é que pela mão de um oficial na Força Aérea o indivíduo entra na Força Aérea para prestando-se voluntário para prestar serviço não é pela mão de ninguém e mais se eu não o conheço como é que eu poderia levá-lo pela mão para a Força Aérea Mudando agora do assunto o Sr. Cante Coronel conhece não sei se já respondeu aqui já referiu que não conhece o Sr. Frank Sterzis conhece o Sr. também americano chamado Vilfred Navarro Alô? Sim, sim estava-lhe a perguntar se o Sr. Tenente Coronel conhece um Sr. Vilfred Navarro que era americano Não não conheço não E conhece mas conhecia o Sr. O Jornal Diogo Neto Claro sim foi o Sr. O Jornal maior Pronto E o Sr. Coronel Vinhas também se lembrava Coronel Vinhas Coronel Vinhas Vinhas Desculpe não percebo Vinhas Coronel Vinhas Vinhas com V de Vitor Não Não conhece Nunca conheceu Mas é português? É Vinhas Não Vinhas Vinhas portanto V I N H A S Vinhas Não conheço O Sr. Tenente Coronel em Novembro de 80 esteve num jantar no Hotel Sheraton com Não Lembra-se por acaso se em Novembro de 80 esteve num jantar no Hotel Sheraton Eu nunca jantei no Hotel Sheraton Esteve ao fim da tarde no Hotel Sheraton Não Nunca estive Não estive no Posso ter estado no Hotel Sheraton Eu fui várias vezes ao Hotel Sheraton Estive até hospedado no Hotel Sheraton Antes da minha viagem ao Zaire Estive a hospedado no Hotel Sheraton Agora Se fui Estive no Hotel Sheraton com as pessoas envolvidas nesse assunto Estive no Hotel Sheraton com ninguém dessas pessoas E o Sr. Tenente Coronel conhece um senso chamado Vasco Montes? Vasco Montes O nome não me é estranho mas não vos estou a recordar quem seja Ele é uma das pessoas que disse que viu o Sr. Tenente Coronel Canticastro no Hotel Sheraton em Novembro de 80 É uma das pessoas Não O nome Vasco Montes diz-me qualquer coisa Tenho ideia desse nome Agora não sei quem é a pessoa Não me recordo da pessoa Não Pronto O Sr. Tenente Coronel já referiu que não conhece o Sr. Farinha Simões mas conhece em Londres um hotel chamado Groves Verzener Groves Venor Ao pé de Vitória Station Conhece ou não? Não Não conhece Nunca sou que foi aí Pronto Também há uma terceira pessoa que se chama Carlos Miranda que diz que teve com o Sr. Bernardo Canticastro em Birre em Novembro de 1980 numa reunião onde também participaram outras pessoas Lembra-se dessa reunião em Birre ao pé de Cascais Sim ao pé de Cascais E como é que se chama a pessoa? Se chama-se Carlos Miranda Gonçalves Não 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 sei quem é Conhece um Sr. chamado Lia Rodrigues? Não Apenas foi na imprensa Portanto nunca se encontrou com ele obviamente em Lisboa Nunca me encontrei com ele Há também três pessoas que hoje em dia têm vidas bastante separadas e que até têm pouco contato entre si que disseram que participaram numa reunião com o Sr. Tenente Coronel no final de Novembro num Palácio Roquete cá aqui em Lisboa na Rua do Sexo não tenho erro e que em que participaram numa reunião que foram poucos dias antes do atentado de camarades o Sr. Tenente Lembra-se dessa reunião Não Nunca estive nessa reunião e não me lembro de reunião nenhuma antes do atentado de camarades Bom Há três pessoas que têm vidas separadas hoje em dia e que referem que estiveram consigo nessa reunião Ah bem podem referir o que quiserem mas eu não estive em reunião nenhuma Muito obrigado Sr. Presidente Muito obrigado Não sei se há os representantes familiares das vítimas ninguém portanto mais intervir dava a palavra ao Sr. Deputado Miguel Santos do PSD Faz favor Muito bem Sr. Tenente Coronel Já tivemos já lhe tive a colocar questões na primeira ronda mas ainda tinha algumas finais que gostava de lhe colocar Sr. Tenente Coronel que funções é que tinha em termos militares quando prestou serviço em Angola Bem era piloto na esquadra dos F-84 na esquadra de caça dos F-84 tive quatro anos nessa função e depois fui nomeado já tive a oportunidade de dizer para adjunto do oficial de operações para repartição de operações do comando da região aérea O O Tenente Coronel que estava à frente desta repartição de operações foi destacado para comando de uma outra unidade e enquanto não veio o seu substituto eu fui eu chefei a repartição de operações da base da região aérea da Rola E o Sr. Tenente Coronel prestou serviço na Guiné? Faça um voto repetir Faça um voto repetir Perguntava-lhe se para além de ter prestado serviço em Angola se também prestou serviço na Guiné? Faça um voto repetir Perguntava-lhe Sim perguntava-lhe se também prestou serviço na Guiné? Não nunca prestei serviço na Guiné Mas conhecia responsáveis políticos e militares da Guiné digo isto por causa da Grupo Pesca Não, não, não eu só conhecia os representantes políticos da Guiné a partir de 1978 a partir de 1978 foi-me apresentado o Ministro dos Transportes da Guiné Bissau apresentado por uma pessoa que estava ligada à minha comunidade mais velha da altura e foi aí que eu comecei a ter relações com o pessoal da Guiné mas o como Guiné digamos assim e foi o convite dele que eu me desloquei pela primeira vez à Guiné Bissau E qual era o objetivo dessa deslocação e da relação que estabeleceu era de que espécie Convidaram-me para ir à Guiné Bissau o Ministro dos Transportes convidou o acordo do Presidente então nem me vier para ir à Guiné Bissau e eu fui à Guiné Bissau e foi aí que me interei do problema que me pôs o Presidente da República da Guiné na altura de que eles necessitavam de uma empresa que fizesse alguma concorrência à empresa russa que lá se encontrava porque eles julgavam e se apropriavam de tudo e não lhes dava o suficiente digamos assim ou a partilha digamos assim da pesca que eles lá efetuavam e foi aí que nasceu a ideia de fazer uma companhia de pescas O Sr. Conheito Coronel referiu-nos há pouco a questões do Deputado Ribeiro Castro que em 74 vai aos Estados Unidos fazer uma formação um curso Sim fui nomeado pela Força Aérea Esse curso essa formação ocorreu onde e onde é que ocorreu essa formação? Essa formação ocorreu na Academia da Força Aérea Americana no Estado de Alabama E a formação qual era o conteúdo da formação? Era a formação nos Estados Unidos à promoção dos capitães e majores o equivalente à nossa a nossa em Portugal chama-se Quadrant's Officer School Não tinha nada nenhum relacionamento com serviços de informação e Não 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 O Sr. Conheito Coronel nunca esteve ligado à CIA Não E conhece um um senhor que já foi deputado de nome Caetano Cunha Reis Conheço muito bem Sou amigo dele Foi este senhor que lhe apresentou o ex-embaixador dos Estados Unidos Franco Carlucci? Não senhor Não senhor E Henry Kissinger Achou a conhecer Henry Kissinger? Não senhor Nem tem conhecimento que o Sr. Henry Kissinger tenha estado em Portugal em determinadas alturas Eu tenho uma vaga ideia eu tenho uma vaga ideia de que o Sr. Henry Kissinger tenha vindo a Portugal mas não tive conhecimento disso por parte oficial já nem me lembro como é que tive conhecimento disso mas foi um rumor qualquer que me foi dado já nem sei até por quem Sendo um rumor presumo-se tenha sido uma visita discreta que não tenha sido uma visita publicitada Ah absolutamente se tivesse sido publicitada com certeza que eu teria conhecimento Toda a gente saberia Essa visita desse rumor que ouviu nesse rumor também ninguém lhe referiu qual era o objetivo dessa visita e com quem é que o Sr. se encontrou Perdão? Nessa 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 nesse rumor que ouviu não lhe foi referido qual era o objetivo da visita do Sr. Kissinger e com quem se encontrou não 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 me foi referido nada não é é aquele género que conversa olha lá ouviste dizer que o Kissinger esteve em Portugal eu disse não nunca o vi ah pô está para aí que esteve em Portugal isto é o tipo de o tipo de conversa que eu me recordo Conversa de café digamos assim Conversa de café Exatamente Oh Sr. Tenente Cornel o que é que o que é que o Sr. acha já já se referiu ao Sr. João Múrias e já partilhou connosco a opinião que tem sobre o Sr. João Múrias mas o que é que o Sr. Tenente Cornel acha que leva uma pessoa como o Sr. João Múrias a referir que agrupesca a atividade principal era a exportação de armas e não a pesca qual é que será a motivação do Sr. João Múrias para inventar uma história destas? Olha a minha opinião a minha opinião particular é que o João Múrias é um desgraçado que quer ser uma pessoa importante e portanto inventa tudo e mais alguma coisa para esse efeito mas digamos que é uma é uma história grave é grave com certeza é uma história grave tão grave que eu reportei isso ao tio e como já lhes disse os irmãos deram-lhe uma surra mas olha que ele não aprendeu com a surra porque ainda há uns dias atrás esteve cá e repetiu a história ah pois talvez seja a altura dos irmãos lhe darem outra surra espero que não O Sr. Tenente Cornel alguma vez verificou fisicamente os barcos da Grupesca a sair da Alcântara? Não nunca verifiquei pessoalmente mas posso dizer que os barcos da Grupesca da Bissau iam completamente carregados de vivres para a subsistência não só do pessoal do barco como das pessoas que se encontravam na Guiné a trabalhar para a Grupesca isso posso lhe garantir mas Sr. Cornel garante porque viu os barcos carregados de mantimentos? vi os barcos carregados de mantimentos à chegada à Bissau vi alguns esses vi à chegada agora à partida não vi responsabilidade em especial dar o carregamento dos navios e quando eles regressavam a Lisboa chegou a ver os barcos quando aportavam em Lisboa? julgo que vi uma vez e o a carga era julgo que vi uma vez porque me recordo de que o peixe que eles traziam era pouco alguns Sr. Tenente Cornel conhece-se a Dona Filipe Améli Castro? isso é uma boa pergunta a Améli Castro conhece-se alguns agora Filipe Améli Castro não me recordo não me recordo se conhece a Filipe Améli Castro não a minha memória já não está boa nesse aspecto apenas as pessoas mais íntimas eu me recordo Sr. Tenente a Filipe Améli Castro era secretária a pessoa trabalhava no secretariado com o engenheiro Adelina Mar da Costa ministro da defesa eu nunca visitei o engenheiro Adelina Mar da Costa no seu gabinete sim muito bem só mais duas perguntas Sr. Tenente Cornel faz favor qual foi a reação no Conselho da Revolução ao atentado de camarada? eu acho que foi uma reação absolutamente mal de espanto e e de pesar pelo menos pelo menos daqueles que eu pude verificar o pesar e as pessoas com quem eu falei foram como as pessoas foram pessoas que manifestaram o genuíno espanto e e pesara digamos mas não não foi foi matéria que foi discutida em reunião do Conselho da Revolução nunca foi discutida em reunião nunca foi discutida em reunião e não acha estranho que tendo existido o atentado de camarada tendo morrido o primeiro ministro o ministro de defesa não o Conselho da Revolução não se tenha debruçado sobre sobre essa atualidade e as consequências para o país? eu achei estranho Sr. Presidente Coronel não se recorda no Conselho da Revolução ter sido aprovado um voto de pesar? não me recordo julgo que isso não aconteceu mais duas perguntas já eram duas à bocada continua a ser duas o Sr. Presidente Coronel chegou a conhecer e privou com o Conselho Bastante era mas o meio pessoal e isso portanto relacionavam-se em termos pessoais ou ia para além da relação pessoal tinha algum contexto político começou por um contexto político e transformou-se no eu tinha grande admiração pelo Ponto Mel tinha e tenho embora eu já tenha falecido os nomes de Li Rodrigues diz-lhe alguma coisa? não apenas aquilo que li na imprensa e de William Hasselberg este não é sequer a imprensa nunca ouviu falar do Sr. William Hasselberg não Sr. Tenente Coronel eventualmente estaria disponível para depor pessoalmente presencialmente na comissão? Neste momento é bastante difícil porque a minha mulher está com problema o rei restante não tem funcionado bem e eu tenho que lhe dar apoio a que ela não pode viajar e precisa do meu constante apoio e o Sr. Tenente Coronel acha que se fosse possível depor presencialmente na comissão e se esse depoimento ocorresse à porta fechada sem imprensa e só com pessoas juramentadas que um tipo de depoimento desses podia ser útil para os trabalhos da comissão e para a descoberta da verdade? Isso é uma pergunta um bocado complicada isso infere que eu possa saber alguma coisa que não estou a dizer aqui ora eu não sei a relação pessoal eu não sei nada que possa provar as especulações que eu possa ter sim Sr. Tenente Coronel parte são especulações mas existe uma parte substancial que está provada e que existe matéria que confirma eu não tenho mais nenhuma questão estava a dizer que eu não tenho mais nenhuma questão para lhe colocar no contexto em que decorreu esta audição naturalmente gostava de agradecer a sua disponibilidade e era tudo muito obrigado Sr. Deputado dava a palavra então ao Sr. Deputado Ribeiro Castro faz favor muito obrigado Sr. Presidente Sr. Coronel só uma questão ainda relativamente ao Sr. José Esteves o Sr. José Esteves foi detido pouco antes do 25 de novembro de 1975 transportava a árvores e esteve detido em Sour não sei se num presídio militar mas esteve detido em Sour há algum tempo e a mãe do José Esteves ter-se acruzado com o Sr. Coronel na altura major perto da casa onde residiam nos Jardins Amoreiras em Lisboa à entrada do Procópio que era um bar muito movimentado era um bar muito movimentado na vida política da altura ter-se-á cruzado com o Sr. Major na altura e pedido para interceder pela situação dos Esteves e teria sido por sua portanto uma vez que o conheciam de Luanda uma vez que o conheciam do tal prédio na aveia dos combatentes e teria sido pela intercessão do Sr. Coronel na altura major que o José Esteves detido terá sido movido da prisão em Sor para Cixias tem alguma memória deste episódio confirma desmente se isso tivesse acontecido que certeza que me lembrava isso não aconteceu eu devo ter ido ao Procópio para aí umas três vezes em todo o meu tempo em Lisboa vivia nessa altura realmente nas embreiras mas eu fui ao Procópio duas ou três vezes para me encontrar com um amigo meu militar que era frequente a saída do Procópio Aventino Aventino Teixão Mas portanto não se recorda de ter sido abordado cerca do 25 de novembro pela situação prisional do Sr. José Esteves e concretamente pela sua não me recordo que se isso tivesse acontecido era algo que me ficaria na memória isto não aconteceu de certeza Muito obrigado Sr. Coronel Eu volto a reiterar o pedido que fiz há pouco de a queixa apresentada pelo Sr. Sogro em 1995 junto de instituições europeias se a localizasse e nos pudesse mandar e bem assim o parecer ou decisão final que recaiu sobre a queixa isso poderia ser útil para os trabalhos da Comissão Muito obrigado Muito obrigado Eu Obrigado Sr. Deputado eu dava a palavra aos representantes familiares das vítimas vou dar a palavra agora aos representantes dos familiares das vítimas e ao engenheiro Nuno Cerqueira faça a voação engenheira Muito obrigado Sr. Presidente boa tarde Sr. Tenente Coronel uma simples curiosidade na primeira reunião em que tiveram depois do atentado de camarades em relação a ela meu Dr. Coronel já disse que era o seu feeling como piloto que se tratava de um atentado muito bem recorda-se mais ou menos qual era a opinião dos restantes conselheiros porque é do meu conhecimento pessoal que alguns conselheiros defenderam sempre a tese do acidente mas outros não recorda-se disso ou não? Não não me recordo disso e mais isso não foi discutido no Conselho Mas podem ter falado entre vocês não? Era normal E qual foi o seu o seu feeling de novo? Era uma opinião geral que se tratava de um atentado ou era uma opinião geral que se tratava de um acidente? Na altura não me pronunciei não me pronunciei o que pensava ninguém me perguntou o que é que eu pensava e na altura não foi discutido nem foi pelas pessoas com quem eu falei enfim não foi não foi discutida a hipótese uma ou outra apenas apenas o acidente apenas foi discutido o acidente Nunca se pôs a hipótese de atentado Não rapaz nessa altura nessas conversas eu não tinha conhecimento dos nem eu eu poderia ter opinião se fosse acidente ou atentado a ideia geral era que tinha sido um acidente porque não tínhamos nem eu tinha nem os restantes membros do Conselho tinham uma ideia concreta do que é que realmente se tinha passado portanto formular uma hipótese nessa altura era perfeitamente inviável Muito obrigado Muito obrigado não havendo mais questões eu agradeci aproveito para agradecer ao senhor Tenente Cornel a disponibilidade que teve em estar aqui dentro destes condicionalismos das transmissões via Skype agradecer ao senhor Tenente Cornel esta sua colaboração e poder estar aqui a ajudar-nos nos nossos objetivos que era de descobrir as causas e circunstâncias em que se deu a queda do avião portanto muito obrigado senhor Tenente Cornel não sei se tem alguma palavra a dizer final Vou dizer mais uma coisa por favor o senhor deputado Arbeira Castro seja seguro que eu vou tentar encontrar a cópia dos documentos que foram enviados à Comissão Europeia mas isto é um apartamento muito pequenino as coisas estão amontoadas eu vou tentar vou fazer o melhor possível e transmitirei por e-mail se por acaso conseguir encontrar e a maneira de vos enviar ok? Muito obrigado senhor Cornel digamos muito graus Muito obrigado senhor Cornel ver-nos emos aí noutra oportunidade muito obrigado pela sua disponibilidade Muito obrigado um bom dia Boa tarde Com licença